Super Sabão contra as Parasitófis Puxa, comi demais! Ai, tô cheio! Socorro! De onde vem esse grito? Tá vindo do pomar! Hum, não estou vendo ninguém, Pedrinho! É mesmo, não tem ninguém aqui! Aqui em cima, pessoal! Não consigo descer! Sem problemas! Obrigado, Super Sabão! Tome muito cuidado ao subir em árvores! Você pode cair! Olhem! Morangos! Peraí, Zequinha! É hora da Supervisão X! Ah, achamos mais Parasitas! Como eles foram para aí? Primeiro, pode ser que estes alimentos tenham sido regados com água do rio ou do poço contaminado. Segundo, além disso, moscas com as patas sujas podem pousar nos alimentos. Por isso, é importante sempre lavar muito bem as frutas, verduras e legumes antes de comer. Vou jogar os restos no lixo! Ei, amiguinha! Sabia que o alimento é o combustível do nosso corpo? Quando nos alimentamos bem e do jeito certo, será muito difícil o nosso corpo ficar cansado ou doente. Mas você sabe o que é comer do jeito certo? Vou te apresentar um dos nossos novos amiguinhos e ele vai te falar. Ei, amiguinho! Quem é você? Sou alimento o pão de cada dia Come, 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 come Te dou a força, te dou a energia Sem mim você não vive Foi Deus quem me mandou Mas tem que usar-me com muita inteligência O alimento eu sou Agora, amiguinho alimentação, faz para nós como tem que ser Eu sei que você gosta de hambúrguer, batata frita e refrigerante Mas deixa eu te dizer uma coisa Se você quer ter saúde e ser feliz Pão branco, nanananana Pão integral Refrigerante, nananananinha Tome suco, meu filho Coma fruta, coma verdura Hum, saboreie uma castanha e vá diminuindo a carne, hein? Devemos nos alimentar bem desde quando acordamos Devemos nos alimentar bem no almoço, no café, no jantar e também nos ranchinhos que levamos para a escola Quer saber uma coisa que faz muito bem para a nossa saúde? As frutas Maçã, banana, uva Manga, morango São tantas frutas deliciosas que é até difícil de saber qual é a mais saborosa Você já descobriu qual é a sua? Se você não gostar de frutas, vou te dar uma rica Coma uma por dia e descubra qual é a sua preferida Peça para algum adulto te ajudar a fazer uma bela salada de frutas Se alimentando bem, você pode fazer tudo o que você quiser o dia inteiro Porque vai ter muita energia Tchau